E aí, rapaziada, tranquilidade? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel. E, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos falar de quem? Do nosso querido Little Onion Everton Cebolinha, que nos últimos meses, no último ano, vem sendo sondado em alguns clubes europeus, mas agora o clube que vem mais forte, que está na briga, de fato, para levar o Everton Cebolinha, é o Benfica de Jorge Jesus, que já na semana passada demonstrou interesse pelo atleta, provavelmente uma indicação de Jorge Jesus. E, nessa semana, mais especificamente hoje, terça-feira, segundo a equipe do GE, a apuração da equipe do GE, os representantes do Benfica estão tendo uma reunião agora, logo pela manhã, com a equipe, com os representantes do Grêmio, para discutir valores, acordos, sobre essa possível transferência do Everton Cebolinha para a equipe do Benfica. Provavelmente, a equipe do Benfica, esses desdobramentos, a gente terá novas novidades, é complicado, mas a gente terá novidades ao longo dessa semana. Pode ser que a transferência já seja realizada até o final dessa semana. E isso quer dizer o quê? Que o Benfica está muito forte, indo para cima do Everton Cebolinha, mas ainda tem outro clube que não desistiu da contratação, que é o Xará do Everton, o Everton da Inglaterra, que já teve uma proposta, já chegou com força para tentar contratar o Everton Cebolinha no início do ano, a pedido do técnico Carlo Tcholotti. Só que não foi possível por causa do fair play financeiro, as negociações não andaram, porque o Grêmio também não estava pedindo pouco, estava pedindo bastante, no início do ano, principalmente, e o Everton tinha dado uma travada. Mas agora, com o interesse do Benfica, o Everton abriu o olho, ficou esperto, e também foi para cima do seu xará, do Everton Cebolinha. Vamos ver o que acontece. E ainda tem mais um detalhe, mais um time na cola, o último time, que é o Napoli, que nessa janela atual já teria entrado em contato com o Grêmio, com o Everton Cebolinha. O valor da negociação teria agradado o Grêmio, que era de 25 a 30 milhões de euros. Lembrando que o valor da sua multa para clubes europeus é de 120 milhões de euros, obviamente, isso era só um valor para segurar o Everton Cebolinha, mas o valor que teria agradado o Grêmio era de 25 a 30 milhões de euros, mas a negociação não andou de primeira, porque o Everton Cebolinha não aceitou o salário que o Napoli propôs para ele, não aceitou os termos e tal, e a negociação acabou não andando. Mas, como o valor da transferência tinha agradado o Grêmio, o Napoli pode voltar a fazer uma oferta, tentar aumentar um pouquinho o salário do Everton Cebolinha, e acabar levando a melhor. Porque, no momento, entre esses três clubes, o time, se eu fosse o Everton Cebolinha, coisa que eu não sou, e estou falando aqui sem base nenhuma, o clube que eu escolheria era o Napoli. Tudo bem, no clube português, a adaptação ao país é mais fácil, o técnico é brasileiro, já conhece o Everton Cebolinha, já viu ele jogando no Campeonato Brasileiro, foi um pedido pessoal do Jorge Jesus, mas, em projeções europeias, o Napoli, na minha opinião, é um clube melhor, acabou de contratar o Ozyman, se eu não me engano, ele é nigeriano, joga muito, atacante, no FIFA tem um potencial absurdo, absurdo, moleque, joga muito, força física, lembra um pouco o Drogba, eu fico fazendo essas comparações, por que eu fico fazendo essas comparações? Para depois o nego me gastar. Mas, assim, o meu último clube, embora fosse na Premier League, o último clube que eu, talvez, tivesse um interesse em, era no Everton, porque o Everton, para jogadores que não são tão novos, o Everton pode ser um falso trampolim. Enfim, não sei se seria tão legal, então, assim, para mim, o clube principal, o melhor clube, a melhor opção do Everton Cebolinha, é o Napoli, o clube já está ajeitadinho, pode disputar o Campeonato Italiano com a Juventus, a Juventus já vem capengando, ganhou essa temporada, porque ninguém quis ganhar o Campeonato Italiano, acabou sobrando para ela, caiu, ganhou de bandeja o Campeonato Italiano, então, assim, para mim, o Napoli seria a equipe perfeita para o Everton Cebolinha, depois o Benfica, e por último, o Everton, mas como isso é só uma opinião minha, não serve de nada, Everton decida para onde você quer ir, só lembrando que os valores, como eu já disse, a multa do Everton Cebolinha é de 120 milhões para clubes europeus, 50% é do Grêmio, 10% é do Fortaleza, mas 10%, os outros 10%, é de um parceiro do clube gaúcho, e 30% é do seu antigo empresário, Gilmar Veloz, que vai, né, vou ganhar aqui, 30%, né, se deu bem, Gilmar. E é isso, pessoas, é... E é isso, pessoas, se você gostou, dá um like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, compartilha esse canal para todos os seus amigos, e também não se esqueça de me seguir no Instagram pessoal, que está passando aqui embaixo, o outro Instagram, Instagram, eu nunca vou acertar a falar Instagram nesses meus vídeos, você pode me seguir também, você pode seguir também o Instagram do canal, que também está passando aqui embaixo, Futebol 40 Graus, é isso, meu povo, um beijo, um queijo, e até a próxima.